Música Então chegamos ao Samudra Mantan Momento aonde vai começar o processo de bater o oceano de consciência E aqui, hummm, pra nenhuma porreta tem outro vídeo sobre isso também, vale a pena assistir Mas, no primeiro momento, os suras vão pra cabeça da Vassuk A cobra que tava enrolada, que ia ser a corda e tal E falam que vão ficar ali, aí os suras falam Ué, mas por que vocês ficam com a cabeça? A gente quer ficar com a cabeça Aí nesse processo, não falo aqui no livro, mas isso é contado Durante cada puxada que dava de um lado, a Vassuk soltava uns venenos Nos suras Bom, e aí, nesse processo, começou a bater o oceano, etc E algumas coisas foram saindo A primeira coisa que saiu foi o Hala Hala Que tá lá naquele mantra do Patanjali Hala Hala Mohashanti Ay Abahu Purushakaram Bom, mas isso é pra galera do Ashtanga Yoga que seja E aí aparece Shiva O grande O senhor dos Vaidyas Pra pegar esse veneno e trazer ele Aí aqui aparece um negócio muito interessante Que primeiro vem na forma de um Boar, é um animal, que eu não sei qual é Depois um Kuko, que é tipo um galinho Aí depois vira uma maçã Essa parte eu não tinha prestado atenção antes Eu só lembrava da parte de que ele engole essa maçã É interessante que seja uma maçã, não? E aquilo fica na garganta Ele vira Nilacanta Por ter neutralizado Vacinado O veneno que ia destruir todas as existências Todos os reinos e tal Aí depois disso começam a aparecer várias coisas Primeiro que aparece é Djeshta Djeshta Devi A Lakshmi A Lakshmi é a não Lakshmi, ok? Mu Devi Com todo o seu horror Com toda a sua Digamos Avertividade Se é que essa palavra existe E ela vai morar em todos os lugares Onde a tragédia e o infortuno existem Depois dela vem a irmã A mais nova Shri Lakshmi Mahalakshmi Das riquezas Essa que a gente vê Saindo ouro do pote, etc A prosperidade Que na versão grega seria a fortuna Mais ou menos Depois vem a lua crescente E isso é ayurvedicamente bem interessante Porque ela vai parar na cabeça do Shiva Para dar conta da indigestão Que ele estava De ter tomado o halalá Isso talvez seja um sinal De que a lua crescente Ela tem a característica E de Akamapit Interessante Como pensamento Depois vem todas as Não, ainda vem um medalhão Que aparece no Sempre quando Vishnu aparece Aparece um medalhão No peito dele Que se chama Kaustuba E aí depois vem todas as coisas Que saíram do Céu de Indra De Swarga Planta celestial Cavalo Vaca O elefante Etc As ninfas As absaras Bom E aí depois de Terminar todo o processo De restaurar Tudo bem que isso é dividido Entre os suras e os asuras De alguma forma Só A lua que vai para Shiva E Lakshmi E Esse medalhão que vai para Vishnu O que seja Aí sim aparece Dambantari Com O seu néctar lá Meio chapadão Até que Puff Quando nada mais Nada menos Os asuras começam a correr Pegar o néctar E um roubar do outro E um roubar do outro E um roubar do outro E os suras lá Aaaaaa Deu e a Doi Nesse processo Um olhando para o outro Etc Como sempre Os suras olham para Vishnu E falam Vishnu Fudeu cara Só tu mesmo agora Para salvar a gente Aí o Vishnu olha Com aquele sorrisinho maroto Dele E Assume a forma Do ser mais Encantador E lascivo Que a existência Já Existiu na existência Que é De Mohini Mohini é aquela Que Seduz Mohan É aquele Que seduz Mohini É aquela Que seduz Então um dos nomes De Krishna Também é Mohana Aquele que te seduz Madana E tem aquele Baja Madana Mohana Amorari Haribo 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 Foi um dos primeiros matos Que eu aprendi Ainda na minha época Pré Namastê E aí Nesse processo O que acontece Vishnu aparece como Mohini Desaparece Danvantari Naquele momento Aparece como Mohini E vai graciosamente Trazendo todos Os seus encantos E aí Uma coisa Que os Asuras Mais Querem Do que poder Que é o símbolo Da Amrita É Sexo Então toda a luxúria Vai ali Aquela luxúria Embebeda Os sentidos Dos Asuras Eles esquecem O Nectar Do Amrita E eles ficam Completamente Cativados Por essa Sedução Por esse charme Por essa Cara Que gostosa E aí Eles pedem Pra Mohini Mohini Você que é tão Fantástica Tiazinha Feiticeira Não é nada Perto de você Você é a pessoa Que a gente Escolheu Pra distribuir O Nectar Pra gente Aí ela olha Com um sorriso Assim Te diria Bastante sacana E fala Claro Vai ser um prazer E aí Ela separa Os Asuras De um lado Os Asuras Do outro E nesse processo Ela começa a dar O Amrita Só pros Asuras E pros Asuras Ela dá um Fake Um De mentira Que seja um placebo E nesse momento Atenção Ara e Keto Percebem A trama E assumem Uma forma Conjunta De um Misturado De Deva Mas eles são Tão rápidos E eles são Tão bons Nisso Que ninguém percebe Isso é uma característica Importante Tanto do Ara E do Keto Eles conseguem Se passar Por outras formas Que ninguém percebe A não ser No momento em que Mohini Estava botando Nectar Na garganta Desse ser Que estava ali No geral Vão chamar de Rahu Mas não é o nome Certo Eu acho que o nome Certo É com T E aí nesse momento Chakra Vlapte Na garganta Desse ser E nesse processo Da tá passe Próximo Tchau 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 Tchau